O que é que se pretendia com esta frase? A impressão tem que estar sempre inerente aos nossos desempenhos. E disse também que jamais iria prometer o céu na terra aos sócios. A sustentabilidade do clube está em primeiro lugar. E os sócios sabem, e é com este equilíbrio com esta amicelos na sala de partidas com este desafio, temos muitos desafios. Disse e continuo a dizer, o maior desafio, digamos, a ver com a paridade promessa, que nos levará à construção do primeiro centro de alto rendimento de GIL na região, o primeiro pavilhão com um centro de investigação integrado ligado à Universidade da Madara, esse é o grande desafio para este Madara. Para além disso, continuamos a pensar, se é possível, e ainda penso que por um mês daremos entrada no município do Conchal, do plano pormenor para a Espanha, que lhes permitirá, não só aumentar as condições infraestruturais da nossa academia, com a construção mais um campo de onze e dois, de sete, bem como uma pista de apelatismo que o Conchal não tem. Além disso, no âmbito da Fundação Nacional de 1910, é o outro sonho responsável a construção de uma arte de seriedade no seio da nossa instituição. Estes são os desafios. Eu sei que a maioria vai ficar ligada ao desafio do regresso à Primeira Liga, mas eu, enquanto Presidente, tenho pensado para além disso, é importante sim, mas nunca a qualquer preço. Portanto, estes são os desafios da minha equipa que agora tomou posse, que me acompanha, e por isso é com este desafio partimos todos entusiasmados. Ambição responsável. Mas reconhece que no plano desportivo o regresso à Primeira Liga tem que estar no plano das prioridades? Deve ser uma das prioridades, como disse, vamos... Este é um mês, no âmbito do futebol profissional, um mês de junho é um mês mais importante e mais trabalhoso para o Presidente. E, portanto, vamos arregaçar as mangas, começar a trabalhar, arrumar a casa naquilo que transita e perceber como partimos e para onde queremos ir. Felizmente, como sabem, a perturbação que temos tido do ponto de vista de orçamento, em consequência daquilo que vinha acontecendo desde 2014 com a relação com o nosso parceiro principal, felizmente entrou num quadro de regularização que nos permite, de facto, uma outra forma de gestão do futebol profissional. E espero que esta mudança, sabendo que há um desinvestimento, que eu percebo, o futebol profissional foi fundamental e foi, pelo Dr. Alberto João, considerado fundamental, não só no sentido de ser um motor de todo o desporto da Madeira, como também um motor da inclusão da Madeira no espaço continental e como motor de afirmação da autonomia. Naturalmente, que o Presidente atual herdou uma situação consolidada dessa inclusão e, porventura, e com todo o direito, entendeu que esse papel que era reservado ao futebol profissional, de algum modo, já estava concretizado. E daí, um desinvestimento público para o setor que é aceitável. De qualquer forma, mesmo com esse desinvestimento, o saber que vamos, até em piores, programar a nossa vida económica ou financeira, é, de facto, um passo em frente naquilo. E espero que este novo quadro demonstre que, numa situação de regularidade, os clubes da Madeira voltarão a estar muito mais competitivos. Engenheiro, a escolha, os critérios para a escolha do novo treinador, tem a ver com o facto de ser um treinador vencedor e por ser também muito vencedor da segunda liga? Eu, claro que sim, e, portanto, quando nós contratamos uma pessoa, portanto, ela é a eleita, dentre todas as escolhas possíveis, para os desafios que temos. Umas vezes, como em relação aos atletas, umas vezes mesmo em relação aos nossos amigos, umas vezes acertamos, outras não estão. Penso que, à partida, estão reunidas as condições para termos um grande líder do projeto de regresso à primeira liga, e foi nesse sentido que o Sérgio Guerra aceitou este desafio e o projeto desportivo do Nacional para a próxima época de desportura. Quando é que ele vai chegar na Madeira? Já se sabe? Eu penso que, no princípio da próxima semana, teremos o nosso treinador. Em relação ao Ponte L, quantos jogadores vão transitar do ano passado para o próximo? O nosso desejo é que transitem, esse trabalho já foi feito em conjunto com o Míster, se for possível, transitem 12. 12, pode-se saber quem são os eventos? Ah, isso não, não vai saber. E em relação a todos que estavam a tentar negociar para a desincoação? Nós, neste momento, até o ato eleitoral, fizemos assim um stopper. Joguero, Ruben Miquel, confirma-se, vai integrar a sua gestora? Nós temos um quadro de scouting, como sabem, hoje a observação no futebol é muito mais através das plataformas existentes do que propriamente de observação ao vivo. E, portanto, faltava-nos um elemento que, chefiado por quem faz todo o trabalho de perspeção, pudesse confirmar ao vivo as indicações que são dadas através dessa observação digital. E, portanto, o Ruben encaixa, na minha opinião, na perfeição daquilo que nós pretendemos. Em relação à equipa técnica do Sérgio Vieira, dirão com ele todos os elementos de fora ou haverá alguém daquilo da maneira que o possa? O que temos na nossa estrutura, que não vem com coisa, é o psicólogo, o fisiologista e um analista que adicionará um analista da responsabilidade do Sérgio. O Sérgio Vieira chega de uma classe de três meses. Não, isso, enfim, falar de coisas que aconteceram como podia ter sido, se sim ou nada. Foi o treinador sondado. Estão a confessar que sim, mas isto, neste momento, parece que não é importante para a discussão. O importante é pensarmos que o amanhã é logo ali e, portanto, é para isso que temos que... A minha questão é só na lógica de que era um treinador sondado. Sim, é verdade, mas isso, não é só um nacional que reconhece isso. É um nome da nova vaga, digamos assim, de treinadores em Portugal que reúne um consenso generalizado de competência. É só os reforços, prioridade em relação aos jogadores que estejam já habituados a jogar na segunda liga portuguesa ou irá na mesma fazer uma escolha... A estratégia será a mesma dos outros anos e, portanto, não há nenhuma... Definir uma estratégia pré-definida que tem que ser assim, só há uma estratégia possível para ter esse novo futebol, de qualidade. E, como disse, até com os amigos, às vezes nos enganamos quanto mais com os jogadores. Mas, em relação aos planos que têm... E até com os jornalistas também. Mas, em relação aos planos que têm para o seu pano, já contactou o governo nessa sentença? Não, em primeiro lugar, terá que ser aprovado o plano de pormenor. Depois de aprovado o plano de pormenor, saem-se, digamos, as reuniões com os responsáveis no sentido de apresentar as razões da ampliação, digamos, da nossa academia e, nesse sentido, contamos com a sensibilidade da tutela para o efeito.